E aí gente, tudo certinho? O Jânio é por aqui. Mais um vídeo Minecraft na Terra-média. Opa, tem uma galinha aqui na minha frente. Bom, estou aqui na frente da Casa de Hobbit, onde eu acabei o episódio passado. Coloquei o Shadowfax aqui atrás de mim, tá? Eu queria ter feito algumas coisas essa semana, mas foi uma semana corrida, não consegui fazer nada. Eu queria já tentar começar a construir uma casa numa dessa, pegar alguns minérios, mas realmente não deu. Como vocês devem ter vindo no decorrer da semana, eu coloquei um tutorial de como vocês instalarem esses mods aqui, tá? Se quiserem jogar, é só clicar no tutorial. Eu fiz um tutorial na terça e um tutorial na quinta. Fiz em duas partes, tá? Ficou bem bacana, confiram lá depois. E eu acho que se vocês não viram ainda, saíram atualizações de mods. Atualização do Damage, atualização do Ingame Info e atualização do próprio Senhor dos Anéis. Eu vi que foram adicionados novos biomas, algumas coisas novas, tá? Eu estava até testando, tinha dado um bugzinho antes que não conseguia nem subir e descer do cavalo. Agora está tudo ok. A única coisa que eu fiz do save de lá pra cá foi entrar aqui, eu coloquei minhas coisas aqui no baú, tá? Tinha um baúzinho aqui. Porque eu quero buscar aquelas coisas que eu deixei no meio do caminho, tá? Antes que dê problema. Então vamos... Vamos... Pula isso aqui, cavalo. Tu consegue? Então é o Shadowfax. Eu tinha posto lá... Ó, já vai amanhecer. Se eu não me engano, nós estamos pra lá. É onde tinha Mordor, né? Do lado das montanhas eu deixei... Opa! Tem um Orc! Tem um Orc! Não! Esse amigo não é Orc, não. Desculpa, tu é Arqueiro de Gondor. Tu é bonzinho. Não te ataco, não te ataco. Tem gente boa. Eu deixei pra lá o... O meu baú. Então vamos pegar o baú... Pra gente ver o que... Ó, tem uma borboleta aqui. Eu não lembro dessas borboletas no jogo, no save passado. Pelo que eu vi na descrição do mod... Tiveram várias mudanças, tá? Entre elas foram adicionados biomas novos. Tá? Então devemos conhecer coisas novas. Tiveram biomas novos, tiveram inimigos novos, tá? Então isso me deixa um pouco mais confuso pra saber o que fazer nessa série, tá? Como eu disse, eu queria ter feito uma coisa... Uma casa aqui antes, tá? Mas realmente não deu. Eu tô gravando esse vídeo. Vocês podem ver ele pelo horário. São 6h20 da manhã. Hoje já é sexta-feira. Ou seja, o vídeo tem que ir pro ar daqui a pouco. Então eu vou ter que gravar isso aqui e editar. Ainda enviar pro YouTube. É corrido, gente. Vocês acham que é fácil, mas não é, não. Então... Eu queria ter feito algumas coisas. Eu queria ter minerado. Minha casa de hobbit aqui embaixo. Eu queria ter minerado. Não minerei. Então... Vamos ter que fazer tudo... Tudo de novo. Tudo de novo, não. Mas ao vivo aqui pra vocês, tá? Espero que não fique um vídeo chato. Ih, bug de luz? Senha de luz? Bom, não tem muita coisa aqui que eu posso deixar. Eu quero levar minha etiqueta. Eu quero tentar botar nome no meu cavalo. Eu vou levar essas flechas. Eu vou levar comigo. Madeira eu já tenho. Pedra eu já tenho. Pepito eu posso deixar. Osso eu levo. Ó, esse aqui eu posso deixar. Osso de óleo que mistura com aqueles. Ah... Não tem um baú, né, Junior? É só tu fazer um baú duplo aqui. Tu pode deixar mais coisa. Não precisa levar tanta coisa. Eu quero comida. Ninguém merece sair numa jornada sem comida. Eu vou levar uma caption table. Vai que eu ache alguma coisa que eu precise. Eu vou levar meu relógio pra saber que horas são. Vou levar esse peixinho dos hobbits que tava aqui. E um balde d'água que nunca é demais, né? Então. Pode deixar a pólvora que eu não quero. Não, eu vou levar as flechas. Vai que eu pegue um arco. É. E eu quero ver se eu acho uma bigorna pra botar o nome do meu cavalo. Tá? Ah, tá. Eu quero, antes de fazer alguma coisa. Eu quero tentar mostrar alguns biomas novos pra vocês. Pô, cara, tu é o rei dos cavalo. Eu quero tentar achar alguns biomas novos pra mostrar pra vocês. Aí nós vamos ver depois o que que nós vamos fazer dessa série, tá? Eu tenho que traçar alguns objetivos, tá? Então eu não sei o que fazer. Mas ainda temos tempo pra ver o que é isso. Eu lembro que lá pelo lado de Gondor, eu tinha um bioma daqueles de montanha, tá? Que é o Misty Mountains. Só que pra mim andar de cavalo em montanha, aí eu tô ferrado. Porque olha a altura daquela encrenca. Ah, tem um hobbitzinho, ó. Tá? Eu não vou ter como passar isso aqui de cavalo, sem condições. Então, vamos ver o que que eu consigo... Tá cheio de borboleta aqui. Eu não lembro dessas borboletas antes. Opa, aqui é alto. Não vou dar dano no meu cavalo, né? Vamos tentar vir por aqui. O que que eu tenho aqui? O que é isso? Ovelhas... Que paredão reto esse aqui? Isso é boi de geração de mundo? Deve ser. Bom, não sabemos também o seguinte. Como eu falei, atualizou o mod, tá? Então foram adicionados novos biomas. Eu não sei se pode acontecer de gerar esses bugs. Pelo que eu tô vendo ali no in-game info, eu ainda estou no condado. Eu não troquei de bioma. Tá? Então... Olha lá! Flatloren. Aquele é o bioma do... Opa, isso aqui é alto. É o bioma dos elfos. Mas não dos elfos malvados. Dos elfos bonzinhos. Deixa eu ver por onde eu vou atravessar. Eu não quero dar dano no meu cavalo. Eu não quero ter que descer isso aqui. Teia de aranha, não. Ninguém merece que apreça teia de aranha, né? Ah, eu acho que eu consigo descer devagarinho aqui. Sem levar dano. Tá aí, ó, gente. Mais um bioma. Olha os elfos aqui, ó. Não vai me dar flechada que nem teu primo, né, Mala? Esse é o Elu. Eu tinha que ter... Ó, tem mais um elfo aqui na frente, ó. Eu tinha que ter... Ó, tem umas casas de elfos, assim, em cima das árvores, ó. É bem legal esse bioma, né? Eu gostei bastante no meu primeiro que eu vi. Elen... Ué! Tem uns nomezinhos. Um pior que o outro. Vamos ver quem é esse aqui, ó. É o Nelas. Eu gostei bastante desse bioma. Tinha uns bichinhos legais. Tinha umas folhas caindo. Ó, ele tem umas tochas azul, ó. Bem diferente. Legal, legal. Eu só tinha que ter... Um... Uma corda, tá? Pra mim poder amarrar meu cavalo quando eu chego... Ó, a borboleta deixa rastro. A borboleta deixa rastro. Então, como eu tava dizendo, eu tinha que ter uma corda pra mim poder amarrar meu cavalo quando eu chego nesse lugar eu quero conhecer. Eu não quero ficar de cavalo o tempo todo. Só que se eu soltar meu cavalo... Vai que meu cavalo foge! Não... Ó, tem... Não desce. Vai que meu cavalo foge. Eu não posso ficar sem cavalo. Ainda mais esse cavalo que eu demorei tanto pra achar o cavalo branco que eu queria, né? É grande esse bioma. Temos muitos elfos por aqui. Então... Vamos já deixar uma coisa pra vocês. Eu vou ter que fazer uma casa em algum lugar. Tá? Eu tô dando volta. Eu tô quase voltando. Eu tenho que ir pro lado oposto da minha casa. Eu tenho que ir pra lá. Eu tenho que construir uma casa, tá? Eu tenho que me... me situar. Então... Como eu falei pra vocês, eu quero mostrar alguns biomas diferentes e escolher um lugar pra mim fazer minha base. Aqui temos mais um... Mais um condado, tá? Tá? Então eu vou seguir pra frente. A minha casa é pra trás. Então vamos seguir pro lado oposto e ver o que que nos... nos espera lá na frente. O que eu tava falando daquela montanha quadrada lá... Eu não sei se em função da troca, da atualização do mod pode acontecer de gerar bug de... de criação de mundo, tá? Então... Vamos ver como vai ser. Eu queria jogar com essa parte nova. Já que nós temos coisas novas. Não queria jogar com a versão 11. Queria jogar com a 12. Mas... espero que não fique feio visualmente. Gente, olha que legal essa montanha. Eu gosto de construir montanha. Temos uma caverna. Eu tô louco pra começar a explorar. Só que antes de explorar eu queria conhecer coisas novas. Tá? Ó, temos aqui... Ah, legal fazer uma casa naquele meio também. Então dê ideias do que que vocês querem que eu faça, tá? Ah... Vamos tentar descer... Ah... Aqui eu não desço. Esse é o problema de ter um cavalo numa montanha. É complicado a gente descer. Eu não queria me atirar de suicida porque eu não quero machucar meu cavalo. Mas vamos pra lá. Lado oposto de onde nós estávamos. Vamos ver o que que a gente tem lá pra frente. Tem um rio que o cavalo não vai atravessar, né? Droga! Como é que eu vou passar isso aqui? Como é que eu vou passar isso aqui? Só tem pôneis do condado cheio de porco. Se eu precisar de comida eu já sei onde eu posso vir. Ah... Vamos tentar achar um lugar mais estreito nesse rio que eu possa pular. Ah... Vamos contornar isso aqui. Vamos contornar. Hoje é episódio de exploração a cavalo. Ah... Vai dizer que eu não vou ter onde passar. Vamos que tu pula. Vamos que tu pula. Até o rei do cavalo. Isso aqui só precisa de espaço pra pular. Ah... Ah... Devei dano. Devei dano. Tá... Mais tamanho inteiro. Tame inteira. É que se eu passar pra lá vai ser dois problemas. Um pra passar e outro pra voltar depois, né? Que eu vou sofrer pra voltar também. Ai, ai, ai. Vamos lá, cavalinho. É... No meio do caminho havia uma pedra. Temos um obstáculo a enfrentar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos... Vamos voltar lá pros elfos. Vamos voltar lá pros elfos. Já está anoitecendo. Eu não sei como funciona o spawn de mobs normais aqui. Se spawna ou não. Pelo que eu vi da outra vez, não. Eu não vi esqueleto, não vi creeper, não vi essas coisas tudo. Ah... Tá. Vamos aqui. Aqui é um bioma diferente. Grey mountains. Tá. Essa aqui eu não tinha visto ainda. É novo pra mim também. Vamos ver o que que nós temos. Opa! Que bicho é aquele? Aqueles azuis... Os lobos lá do... Dos orques. Morre! Pronto. Vai atacar meu cavalo, só tu vai ver. Tu vai morrer. Vamos descer aqui. É... Cavalgar na... Opa! Tem orques. Temos orques aqui. Tem arqueiro orque. Já que eu vou matar, Tadinho. Eu vou matar esse arqueiro. Ó, já está quase morrendo. Está nevando. Que legal. Está nevando. Não consigo comer. Será que é porque eu estou em cima do cavalo? Vamos andar agora com neve na tela. Já não consigo enxergar nada aqui. Essa textura não me deixa enxergar neve. Que legal! É, viu só, gente? Quer fazer um troço bonitinho? Botar... Opa! Tem mais um bicho aqui. Ah, não! Sai para lá! Mas... Não, não, não. Vou fugir de vocês que eu estou quase sem vida. O que vocês estão fazendo aqui? Não tem esqueleto, mas tem... Não tem creep, mas tem esses bichos aqui. Vou voltar lá para os elfos. 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 Por que que eu não consigo comer? Vamos desmontar. Eu já estou... Ah, lá é o meu... Minha fome já está. Está regenerando. Está regenerando. Está nevando, gente. Eu não queria ter que ficar aqui. Eu trouxe a minha cama. Trouxe. Será que se eu soltar meu cavalo aqui, o cavalo vai fugir? Eu não queria fugir. Bom, vamos fazer um teste. Vivendo e aprendendo, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos botar uma cama aqui no chão. Vamos fazer um acampamento aqui. Do lado dos elfos. Eu só espero que meu cavalo continue aí. Continua. Ótimo. Então, de volta à nossa aventura. Eu peguei minha cama? Não. A cama ficou. Pronto. Temos a cama. Vamos lá para as montanhas de pedra. E vamos tentar... Vamos tentar contornar... Ixi! O que é isso? Gama novo! Dead Marshes. Olha as árvores, tudo morta. Isso aqui lembra aquela torre lá do Saruman. Que ele estava destruindo a floresta dos Ents para fazer a torre dele. Cena de devastação é ruim, né? Interessante esse bioma. É uma bela realidade. Legal essas árvores caídas. É, a bela não, mas é... Mostra... É legal para numa dessas tentar conscientizar. Aí tu vê assim, um lugar tão bonito, cheio de árvore. Tu vê aquele negócio tudo devastado. Deu um lag agora desgraçado que eu quase caí do penhasco. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Pelo menos eu acho que eu vou conseguir passar por aqui. Vamos cavalgar mais um pouquinho. Ainda estou em Grey Mountains. Eu tenho que dar comida para o meu cavalo. Eu não sei se eu tenho pão. Tenho uma maçã dourada. Uma maçã dourada eu queria deixar guardada. Eu tenho que achar trigo. Ó, tem lava lá, ó. Será que a rama está por lá? Olha lá que troço doido. Qual é esse bioma? Grey Mountains. Tá, eu vou andar de cavalo aqui em cima, né? Isso aqui para mim cair e morrer é um abraço. Então vamos voltar. Eu não posso querer atravessar a montanha de cavalo, né, Ju? Ops. Ops. Calma aí, cavalinho. Calma aí, cavalinho. Vamos com calma. Estou em Grey Mountains ainda. Em cima de uma montanha de cavalo. Isso é a melhor coisa que vocês poderiam estar fazendo no jogo, tá? Não façam isso. Olá! Olha o tamanho daquelas árvores que legal. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Mas eu quero descer isso aqui de forma segura. Como é que eu vou descer isso aqui? Por aqui eu desço. Calma, cavalo. Aguenta, aguenta. 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 Aqui a gente consegue descer, eu acho. Pelo menos se não vai... O dano vai ser pouco. Gente, nunca subam uma montanha de cavalo, tá? Nunca subam uma montanha de cavalo. Isso não é legal. Meu cavalo está perdendo energia. Eu tenho que alimentar ele. Aqui temos as montanhas. Olha o tamanho daquelas árvores lá. Que legal, eu gostei. Vamos para lá. Ah, tá. Agora vai ter um rio, né? Ah, é. É. Nossa, é tanta sacanagem. É, mas penhasco e rio embaixo. Mas eu acho um lugar legal. Eu não consigo descer. Olha só. Olha os entes. Lembra do filme das árvores? Olha os entes. Olha lá, com barbiche e tudo. Muito legal. Então eu estou na floresta. Tá, fã agora. Tá certo? A floresta dos entes. Aí eu estou preso aqui nas folhas. Porque eu estou de cavalo. Por que que... Ah, Junior, tu também. Tu gosta de complicar, né? Como é que eu vou passar para o lado de lá? Eu estou vendo que a minha jornada tem que ser a pé, não a cavalo. Se eu passar por aqui, o cavalo vai ficar. Nós vamos ficar brigando para atravessar isso aqui. Eu não vou poder atravessar. Ah, eu queria ver. Mas olha que bonita a floresta. Nossa. Gostei. Olha lá que legal. Olha lá que legal. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos pôr uma vista aqui de cima. Legal, gostei dessa floresta. Gostei dessa floresta. Bom. Vimos os negócios do Grey Mountain. Vimos os elfos. Vimos aqui as árvores que não são árvores. Que são entes. Vimos as florestas mortas. Deu para explorar bastante coisa. Tá? O negócio é o seguinte. Agora nós temos que dar um rumo para a série. Tá? Como eu falei. A minha ideia era parar em algum lugar. Não, deixa um orc bêbado lá. Não vou mexer com ele. Eu queria parar em algum lugar e estabelecer uma base. Vai mais montanha, né? A gente não aprende. Mas não tem para onde eu voltar. Eu tenho que passar para uma montanha. Eu queria estabelecer uma base e começar a jogar. Eu queria minerar. Eu queria ver o que tem de minério novo. Só que eu preciso escolher um lugar. Eu gosto de construir montanha. Apesar de não ser uma coisa fácil de se construir. Tá? Então, o que vocês acham que fica melhor? Faça uma casinha lá junto com os hobbits. Faça uma casinha na árvore lá junto com os elfos. Faça uma construção na montanha com uma vista bonita. O que vocês querem ver? Tá? Deixe um comentário aí dizendo qual é o rumo que vocês querem. Vocês querem que eu dê para a série. Ai, eu sabia que eu não podia ir tão rápido. Tudo bem. Desculpa, cavalinho. Vamos voltar lá para os hobbits que lá tem intriga. Eu faço um pão para ti e tu vai te regenerar. Mas gostei. Muita coisa nova. Olha as borboletas fosforescentes. Muito legal. Gostei. Tá faltando a gente ver ainda os troll. Tá faltando a gente ver ainda os anões, tá? Só que o problema é... Eu não sei se fica cansativo eu fazer tudo isso jogando. Ou se eu simplesmente vou jogando fora e mostro... Começo... Esses elfos aqui são meio sacana. Eles são os que me deram a flechada aquela vez, né? Vim aqui conversar com eles na boa. Os caras não estavam nem aí para mim. Ou se vocês querem que eu jogue, comece a gravar mais para frente, tá? Então deixem também um comentário. Para a gente ver o que fazer. Bom, por hoje vamos voltar então lá para a nossa casa de... De hobbits, tá? Então está faltando, pelo que eu lembre... É ver o negócio dos anões. Existe o Iron... Iron Hills... Iron Mountains... Um troço assim. E existe um bioma que tem os trolls. Tá? Então... Não sei, não sei. Eu queria, antes de fazer alguma coisa, mostrar isso tudo para vocês, tá? Então, provavelmente no próximo episódio eu devo sair para explorar. Eu não sei. Eu queria ter pelo menos uma cordinha para amarrar o cavalo. Para poder dormir com segurança, tá? Então eu não sei se eu volto para o mundo normal. Saio da Terra-média. Tento achar um slime para eu poder fazer uma corda para o meu cavalo. Ou se eu saio para explorar a pé. Só que se eu sair para explorar a pé... Eu acho que vai ser uma coisa demorada, tá? Mas não sei. Como eu falei, deixem seus comentários. E a gente vê o que fazer. Vamos parar aqui. Vamos... Não, não vou nem desmontar. Vamos ficar aqui em cima. Em cima do meu cavalo. Tá? Vai anoitecer daqui a pouco. O sol está se pondo lá no leste. Tá, gente. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique no gostei aí embaixo. Rapidinho. Isso tem ajudado muito. Obrigado a todo mundo que tem clicado no gostei. Vamos compartilhar o vídeo também no Facebook, no Twitter. Agora temos o Google Plus também, tá? Vale lembrar que hoje de noite, oito da noite, teremos uma live. Onde vamos fazer o sorteio do Creeper, que eu tinha comentado, tá? Eu tinha falado uma vez tentar jogar no servidor Intendista para vocês poderem tentar entrar. Não sei se vocês querem que eu jogue lá. Se vocês querem que eu continue jogando aqui o Senhor dos Anéis ao vivo, mostrando para vocês. Então também deixem nos comentários, tá? E eu tenho que ir lá de uma vez, já são seis e quarenta e cinco. Eu tenho que editar esse vídeo e mandar para o YouTube. Senão, dez e meia hoje não tem vídeo. Tá, gente. Muito obrigado. Valeu. Não esqueçam do like, do favorito e de compartilhar o vídeo. E nos vemos hoje à noite. Tchau, tchau.